O mistério de Zacarias. Zacarias, ele trabalha há 20 anos numa chácara na zona sul de São Paulo. Ele mora nesta chácara que fica perto da represa Guarapiranga. Só que ele tem uma rotina diferente. Na folga, ele vai visitar a esposa e os filhos. Quando ele tem a hora de almoço, ele consegue ir até a casa dele, segunda, quarta, sexta. Só que um dia Zacarias para de fazer essas visitas. Zacarias não liga, não manda mensagem, desaparece. Na última vez que ele foi visto, Zacarias aparece brincando com o cachorro da chácara. Eu vou mostrar essa imagem. Essa que está agora para você na tela. Ó, é a última imagem de Zacarias, quase oito da noite, no dia primeiro de junho. Já são 13 dias sem notícias. Os filhos de Zacarias decidem sair à procura do pai. Conseguem percorrer o entorno da chácara e aí vem a surpresa. Os filhos, fazendo buscas por conta própria, acabam de encontrar as roupas do pai. Olha a imagem. Com manchas de sangue. E as roupas estavam à beira da represa. A família do caseiro agora está desesperada, perguntando onde está Zacarias. A polícia entra no caso. O balanço geral também. Perguntas precisam ser feitas. O que a patroa, a dona da chácara, pode dizer? E os outros funcionários? A casa tem vários funcionários. A chácara tem vários funcionários. O que eles sabem sobre essa história? Reportagem inédita na tela do Balanço Marcião. Fecha lá, telão do Cotinão. A gente quer encontrar ele, né? Onde que ele está. A gente quer encontrar ele que esteja vírgima e que esteja morto, entendeu? Sujo. O desabafo é de uma esposa que está sem notícias do marido. Como de costume, Maria Aparecida esperou pelo companheiro em casa, mas ele não apareceu. A última vez que ele foi em casa foi 29 de maio. Então, desse dia, não voltou mais. Um mistério para a família. O que aconteceu? Onde está o caseiro Zacarias de Lima Santos, de 63 anos? A gente não tem nenhuma pista, só que a gente tem as roupas, né? Que a gente achou. Respostas que podem estar atrás deste portão cinza e destes muros? Ou Zacarias saiu do local onde trabalhava e desapareceu? É aqui nesta chácara, na Zona Sul de São Paulo, que Zacarias trabalha há cerca de 20 anos como caseiro. O local fica bem próximo à represa de Guarapiranga. Se nós entrarmos por este portão e seguirmos o caminho, já saímos na represa. Segundo os familiares, Zacarias mora aqui na residência. Mas três vezes na semana, segundas, quartas e sextas, ele costuma sair aqui da casa de bicicleta. Sai aqui pela rua e anda pelo menos 30 minutos até chegar na residência da família, que fica bem próximo aqui da chácara. Mas no final de maio, mais precisamente na última semana, as visitas de Zacarias não aconteceram. E a esposa começou a ficar preocupada. Como chovia muito, ela imaginou que por ele estar de bicicleta, não ia até a casa. Esperou então três dias e nada de Zacarias dar notícias. Até que a família então veio à casa onde ele trabalha e também acionou a polícia civil. A polícia veio, né? Na hora o meu cunhado conseguiu falar com a patroa, ela liberou a entrada pela casa do vizinho, né? A patroa então forneceu à família de Zacarias estas imagens das câmeras de segurança da noite de 1º de junho. Nelas é possível ver o caseiro brincando com o cachorro da patroa e depois indo abrir o portão para ela. Essa teria sido a última vez que o caseiro foi visto. Além de Zacarias, outros dois funcionários também trabalham na chácara. No dia 2 de junho, os homens que apenas cumprem expediente durante o dia foram trabalhar normalmente. Nada de estranho teria sido notado. Um destes funcionários teria dito para a família de Zacarias que no dia 2 de junho, quando ele chegou para trabalhar, o portão estava encostado para ele entrar. Depois o funcionário teria dito que encontrou Zacarias saindo pelo portão e ele estaria indo comprar pão na padaria. Mas a família passou a estranhar esta versão e desconfiar do funcionário. Isso porque aqui na região próxima à chácara não existe nenhuma padaria. Outro funcionário teria dito que caso a patroa perguntasse, ele teria ido embora mais cedo porque havia caído e machucado a mão. A família achou estranha as versões dos funcionários. A primeira versão que ele deu foi que ele tinha caído do telhado e se machucado. Aí a noite a gente foi lá na casa dele e ele estava bem, não estava machucado nem nada. Aí depois ele falou para os dois funcionários que esteve na casa, na sexta, que foi dia 2, que o meu sogro tinha saído de manhã com a mulher. Depois ele falou para o meu cunhado no telefone que ele tinha saído para comprar pão. Preocupados, sem notícias de Zacarias, os filhos conseguiram acessar a beira da represa de Guarapiranga, bem próxima à casa. E nas buscas, por conta própria, acabaram encontrando roupas, uma touca, uma luva suja de sangue e uma sacola com as botas de Zacarias. E aí a gente mexeu no lixo aqui, no tumulto aqui e achamos essa roupa. O que deixou a família mais preocupada. O que você acredita que aconteceu com o teu pai? Com todos os vestígios que nós temos aí, acredito que nada de bom. Já são 13 dias sem notícias do caseiro. Na chácara onde Zacarias trabalha, ninguém no local atendeu o nosso chamado. Apenas o latido do cachorro. Segundo a esposa, Zacarias sempre foi muito reservado, mas falava que ultimamente estava cansado. Também nunca falou para a esposa sobre a relação com os patrões. Agora por telefone, nós vamos tentar falar com a patroa dos seus Zacarias. Não nos atendeu. A casa permanece assim, com o portão fechado. E segundo o relato dos seus familiares, dos seus Zacarias, desde que eles conseguiram falar com a patroa, que já tem alguns dias, ninguém mais apareceu aqui na residência. A não ser um funcionário que no dia de ontem veio dar ração para o cão. São 20 anos. E é um descaso a patroa saber que um funcionário sumiu, que trabalha há 20 anos, não toma conhecimento. Investigadores do Departamento de Capturas do Distrito Policial 100 estiveram nesta manhã no local. Agora a família quer saber o que aconteceu. Onde está Zacarias? Não consegue trabalhar, está todo mundo parado, a família inteira. Não consegue dormir, não consegue comer. Está uma coisa muito triste. A gente está sofrendo muito com tudo isso. Olha, é no extremo sul de São Paulo, represa Guarapiranga. A gente precisa de pedir o empenho da polícia neste caso. E nós vamos entrar em contato agora com a Secretaria de Segurança Pública e amanhã nós voltaremos ao caso. Nós vamos estar acompanhando de perto. A família merece respeito. A família merece uma atenção. Não é um simples caso de desaparecimento. E aqui ninguém está julgando ninguém nem culpando ninguém. Algo aconteceu com este homem. Porque o desaparecimento dele poderia levar a família a acreditar. Será que ele foi embora? Será que ele fugiu? Será que ele quer uns dias de descanso? Ele não quer falar com ninguém? Mas e a roupa suja de sangue encontrada a caminho da represa? Entendeu? Não é apenas... O Lombardi sempre fala isso. Não é um caso de desaparecimento. Tem outras coisas por trás. Não tem roupa suja de sangue, tem bota. Tem a inversão. Ah, um caiu no telhado. Ah, saiu para comprar pão, mas não tem padaria perto nem nada. E você ter um funcionário 20 anos cuidando da tua casa, você não aparece para dizer, gente, você vai se empenhar. Você que é o dono da casa se empenhar. Não, nem atender. A gente, ela atende. Me desculpe. Desculpe. Alguma coisa está errada aí. E a polícia tem que ir a fundo para investigar, porque isso não é desaparecimento, não. É outra história aí. Pode ser que tenha acontecido algo fora da chácara? Pode. Mas aí é só o pessoal da chácara falar. Ele saiu e não voltou. Tá bom, vamos buscar as câmeras agora. Mas quem tem que fazer isso é a polícia. Não pode ser a família do rapaz. Primeiro que a família não tem condições emocionais para isso. A família está desesperada. Dona Maria falou com a gente aqui. Segundo, que a família não tem o conhecimento que a polícia tem. Entende? Então nós vamos acompanhar esse caso. Torcemos para que este homem seja encontrado. Pode ser que esteja num hospital, sendo atendido, desorientado, teve um mal súbito, algo aconteceu? Pode. Mas pode também ter acontecido pior. E é aí que a gente quer a verdade para mostrar aqui e principalmente para ajudar essa família.